Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal do Ricardo Cândido Gratidão e paz a Deus, gratidão e paz a cada um de vocês Pessoal, só para incomodar, quem que apareceu no curral hoje, a Cinderela Apareceu nesse piquete por lá de baixo, eu passei ela para cima Passou o traje no casaco, leiteira lá para baixo de novo Se fosse para ela aparecer aqui em cima, para me prender ela no curral Ela não tinha aparecido, mas só para incomodar, ela veio aqui para cima Mas graças a Deus aí, ela deve ter passado umas três cerca ali Eu sei que tem um pedaço de cerca quebrado ali A gente tem que agradecer aí, porque de repente ela poderia ter ido para outro lugar Poderia ter, pode, o animal aí no dia a dia pode enroscar numa cerca, ficar enroscado né Mas não, graças a Deus, ela está aqui, sã e salva, está no curral aqui Ela apareceu no piquete por lá de baixo ali Agora eu vou estar soltando as vacas aí E vou estar levando ela embora junto aí Aí, só para incomodar né Aí você me pergunta, Ricardo, como faz para as criações não incomodarem? Pessoal é fácil, é só não ter, só não criar O mais que você mantenha cerca arrumada, cerca em dia Uma hora, de um jeito ou outro, elas vão estar incomodando aí Elas acham o jeitinho de afrouxar a cerca Querer pastar, onde que não é pastar Você põe a criação num pasto Ela quer pastar do outro lado E assim vai, né, vai tocando o nosso dia a dia né Firme, forte, bonito, incomodando Elas incomodam nós, nós incomodam ela Amanheceu chuvoso aí pessoal Amanheceu bem chuvoso Choveu bem a noite Tá lameado o curral aí É, vai tá Esperar um pouco, ver se seca aí Se passa aí sol, deixa secar aí Senão vou ter que tirar tudo na carriola aí Faz ordem aí Mas é isso aí pessoal, a Cinderela varou a cerca A Cinderela tá pulando a cerca Olha como é que tá o tempo aí, o nublado aí Né Cinderela? Cinderela, vamos lá falar com ela um pouquinho Vamos falar com ela lá Fortaleza A estrela aí pessoal A estrela tá bem Adiantada aí pra parir também Olha lá, e a Branca de Neve lá, parceira dela Tá lá embaixo berrando, chamando ela Né Cinderela? Aí menina O que que você varou a cerca, hein? O que que foi que você tava? Você se perdeu, é? E foi, achou mais fácil vir por ali Né? Você se perdeu? Dá um bom dia pro pessoal aí O que que foi? Tá espreguiçando aí, né? Tá espreguiçando, se alongando, né? E aí, boa menina Que bom que você veio pra cá, né? Não precisa nem procurar você Você já achou o curral certinho Cadê? Coçar, né? Vamos coçar Coçar, mansa Tomara que quando você criar Você vai ficar mansa, né? Mas você vai ficar mansa assim, né? Não vai me desapontar Tá uma bezerrona bonita Pessoal, saudável Graças a Deus, ó Ela tá sentindo o cheiro Da outra parente dela Lá embaixo, ó Ó lá onde que tá Deixa eu apoiar aqui pra Lá, Cinderela lá É pra você tá lá embaixo Com a Cinderela Olha lá, aquele branco ali A Cinderela, pessoal Mas não, ela tá aqui Incomodando nós aqui Mas faz parte Ainda bem que ela tá aqui Como eu disse anteriormente, né? Pessoal Se põe um pouquinho Da nossa rotina, hein? Que aí que as criação Incomodando nós aí Ainda bem que tem Esses incômodos bons Ruim é quando incômodo É ruim, pessoal Ruim é quando você vai no passo Encontra uma criação morta Doente, machucada Mas Assim Vamos dar graça, né? Abraço a todos Fiquem com Deus E vamos que vamos Firme Forte, bonito E aí Bora incomodar Abraço